Mais uma vez, vamos para o quadro Redação em Análise. A notícia do recruta que morreu em São Vicente depois de sentir mal durante uma marcha também marcou a semana por causa de uma denúncia anónima nas redes sociais. Inicialmente, antes desta nova versão dos factos, quais foram as informações avançadas pelas Forças Armadas sobre a sua morte, Cassandra? A primeira versão dos fatos que chegou através de um comunicado das Forças Armadas de Cabo Verde informava que o jovem Davidson da Silva Barros, que era natural da Ilha do Fogo e que se encontrava no centro da instrução militar do Morro Branco em São Vicente, morreu no Hospital Batista de Souza após se sentir mal numa marcha administrativa. De acordo com a mesma fonte, após se sentir mal disposto, ele foi assistido de imediato por um médico militar e também por um socorrista que acompanhavam a marcha e posteriormente foi transferido para a enfermaria do centro de instrução militar do Morro Branco e posteriormente transferido para o Hospital Batista de Souza, onde acabou por falecer. Então, essas foram as informações avançadas inicialmente pelas Forças Armadas de Cabo Verde e após a morte dos jovens, estivemos a conversar com a família e um parente descreveu Davidson da Silva Barros como um jovem alegre. Pelas informações que temos, a denúncia anónima partiu de um colega recruta da vítima que trouxe ao público uma nova versão dos fatos através de um e-mail. É um novo capítulo, neste caso polémico, Cassandra. Sim, uma nova versão dos fatos veio ao público pelas redes sociais através de uma denúncia anónima que foi feita por um recruta também da região militar do Morro Branco, que era colega de Davidson e que diz que presenciou todos os acontecimentos. Na denúncia, ele afirma que Davidson da Silva Barros mostrou que estava extremamente cansado e que pediu ajuda, entretanto foi-lhe recusado a ajuda. A denúncia vai mais longe quando o recruta afirma também que a vítima terá sofrido várias agressões e que também que eles que presenciaram todos os fatos foram instruídos para não falar nada para fora da instituição. Qual foi a reação das Forças Armadas ao serem confrontadas com estes fatos pela equipa de reportagem da Record TV? Em entrevista exclusiva à Record TV, o Tenente Coronel José Almeida afirmou que já está aberto um inquérito para apurar a veracidade dos fatos e que posteriormente, quando for concluído, será então divulgado os resultados sobre as circunstâncias da morte do jovem recruta Fuggins. Aproveitamos aqui também para falar que amigos e colegas do jovem Davidson da Silva Barros, que era estudante da Criminologia e Segurança Pública, saíram às ruas para prestar uma última homenagem ao jovem e pediram que o caso seja esclarecido. Também foram emitidas informações que o corpo deveria ser autopsiado. Cassandra, pergunto se já são conhecidos os resultados? Não, ainda não há um resultado conclusivo, uma vez que a parícia médica ainda está em curso, tendo em conta que partes do coração e também do fígado deverão ser ainda analisadas com mais pormenor, isso de acordo com informações que foram avançadas por fontes familiares, mas ainda não há um comunicado oficial das Forças Armadas de Cabo Verde. Aproveitamos também para acrescentar aqui que o corpo do jovem Davidson da Silva Barros foi transladado para a Ilha do Fogo, onde chegou hoje cedo para a realização da cerimónia fúnebre.